Live Mundial FM Um bom dia a todos. Nossa, é tão bom estar aqui mais uma vez. Gente, eu me inspirei hoje nessa música que é do meu tempo, diga-se de passagem. Não sei se é do nosso convidado também, mas do meu é. Nath Kim Koo, que eu acredito que é uma das vozes internacionais, claro, mais bonitas que eu já vi, já ouvi, eu gosto muito. E todas as músicas Nath Kim Koo fizeram sucesso. Então, eu ouvindo essa música, nossa, eu me vi nesse momento que nós estamos vivenciando, não só no sentido de pandemia, que ninguém mais aguenta ouvir falar disso, mas desse outono que nós estamos, dessa estação, dessa fase da vida que é intermediária, né? Entre o ontem, o que passou e o que está por vir. Então, eu me sinto muito assim e eu acredito que muitas pessoas que se percebem, que olham para dentro de si, é um momento de recolhimento, de fazer um levantamento das suas atitudes, da sua vida, gerenciar as suas emoções. Enfim, eu me identifiquei. Eu não quero me estender muito, porque eu gostaria muito da opinião do nosso convidado Wilson Rezende, consultor holístico, vidente, e tenho um sucesso gigante aí com os seus consulentes. Tudo bem, Wilson? Tudo bem. Eu te falo uma coisa acrescentando nessa música. Acontece o seguinte, que ele não cantava, simplesmente ele transmitia aquilo que a alma fala. A música que ele canta transmite a paz para a gente, porque ele canta com a alma. Ele não canta para fazer bagunça. nota que hoje em dia a maioria dos cantores e cantoras canta para se comercializar o corpo, certo? E não a voz. Então, é onde que nós, do nosso passado, nós temos a grata lembrança de lembrar coisas legais por causa disso, porque eles cantavam transmitindo uma mensagem de calma para a gente e uma mensagem, uma história verdadeira. E hoje em dia, desculpa falar, a maioria das músicas não tem pé nem cabeça, né? Você não entende nada. Como eu sou um crítico de mão cheia nisso daí, eu entendo o que é verso, o que é rima, o que é prosa. E a bronca minha que dá, que deixou a desejar, começou falando uma coisa e não entrou nada daquilo que ele quer. Então, o que acontece? Está vendendo porque as meninas ficam berrando, gritando, e os caras ficam bebendo. A troca do quê? Não é isso, Oxa. Vamos cantar com a alma para a gente poder trazer inspiração. Por exemplo, esta música que nós abrimos, o programa do NETKINCO, é uma viagem no tempo. Verdade. Você viaja, você sai do corpo e vai em busca das boas lembranças, de uma memória que está em você, que foi bacana, de lembranças que te guardam no mais íntimo do teu... É o Rúlio Grécia, igualzinho, né? Quando canta as músicas, a gente chegava a se transportar, né? O André Richelli também, quando canta... Nossa, nem me fala. O outro André lá também, quando toca aquela orquestra linda, fabulosa, não há quem não vai falar que não gosta. Se você está vivo, tem bom gosto, tenho certeza que você vai gostar, tá? O pessoal já já pode começar a ligar, o Wilson vai atender ao vivo e a cores. As pessoas que ligarem, 3171, é 8221 e 32624490. Repetindo, 3171, 8221. Eu não sei se é 02 ou 82. E 32624490. Bom, aí o pessoal que deseja falar com o Wilson pode estar ligando, fazendo perguntas. Wilson, você sente isso, que nós estamos no momento de introspecção, de voltarmos a nossa consciência para o nosso interior? Principalmente, o outono traz mais ainda isso. Ele traz... Traz essa energia, né? Porque pode-se falar, mudança de estação, que no Brasil, vamos dizer, nós só temos a estação, que não devia nem falar as quatro estações, que ninguém nem lembra do coitado do outono, né? Só sabe reclamar do inverno e querer o verão para querer ir para a praia. Mas, seja que for o outono, é uma renovação que nós entramos para dentro de nós para poder... Nós podemos sair como se fosse uma largata para se transformar em uma borboleta quando vier o período das flores. Então, o que eu falo para você, Beto, em cima da sua pergunta? Nós estamos mais propícios a nos valorizar, a entrar dentro da nossa essência para nós podermos se conhecer e sobressair sobre essa tragédia que está se passando, que é a pandemia. A Terra está passando por um momento de expiação, um momento de reciclagem, e nós temos de fazer de tudo para nós podermos levarmos gratas lembranças das coisas boas aqui, mas também conviver com as coisas legais. Então, não custa nada a gente se guardar um pouquinho, refletir para as coisas melhorarem para a gente e para o nosso próximo. Muita gente, na maioria, eu também já até fiz isso, reclamamos de ficar muito fechados, trancados. Mas é um privilégio quem pode ficar em casa. É um privilégio, tem que sair e tomar condução 5 horas da manhã para trabalhar. Bom, eu já tenho uma pessoa, pode só atender? Pode prender. Alô? Alô, bom dia. Bom dia, quem está falando? É Lourdes. Lourdes, de onde você fala? Eu falo aqui do Zona Sul, Jardim Ângela. Zona Sul, Jardim Ângela, sua data de nascimento, por favor? 28 de 2 de 54. Tá bom, querida, faça a sua pergunta. Então, eu queria saber que eu tenho um problema de disco, dor na coluna direto, né? Só que essa semana está me doendo muito, assim, em cima da carne do bumbum e muita lombar, muita dor, assim, e a dor vai para a perna direita. Eu queria saber dele aí se é só o nervo ciático aqui e a coluna ou se está mexendo com o meu rins também. Tá bom. Então, você desliga, por favor, ouve pelo rádio para dar chance de outras pessoas também ligarem. Tá bom, querida? Além de tudo isso daí, é o nervoso que você tem passado com a preocupação. É isso que está mexendo com o seu sistema imunológico. Está com problema no nervo ciático, aonde repercute na terceira vértebra aí da tua coluna. Você fez uns esforços meio ruim, mas não tem nada que ver com o rin, não, tá? É o nervoso que está mexendo com tudo. Então, tem que buscar uma ajuda, né? Ajuda ou até mesmo o repouso para poder você melhorar, tá? É. Bom, vamos à próxima. Alô? 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 Quem está falando? É Regina. Regina? Isso. Da onde, querida? Eu sou de Santo Amaro, São Paulo, região de Santo Amaro, São Paulo. Tá bom. A data de nascimento? A minha data de nascimento é 17 de 1 de 76. Tá bom. A sua perguntinha, por favor. É assim, é... Eu e o meu marido temos uma casa no interior de São Paulo, em Pinhalzinho. E eu gostaria... A gente está se preparando para poder ir embora de São Paulo logo. E o meu marido, ele fica muito desesperado para ir embora, porque ele não aguenta mais morar aqui, sabe? Sim. Ele tem oficina mecânica. Está chegando já perto da gente conseguir isso? Olha, conseguir, está perto de vocês conseguirem. Só tem uma coisa, que é aonde que mostra seu marido querendo ir e um pouco com dó de deixar a oficina dele. Ele vai começar uma nova fase na vida dele para melhorar. Não, tampouco, para poder achar... Ah, e agora, e os clientes, como fica? E isso, qualquer lugar que você for, você faz a nova clientela. Agora, não fica muito eufórica, não, para poder as coisas acontecerem no seu devido momento. É um momento de reflexão e não de afobação. Boa sorte. Obrigada, Regina. Boa sorte. Tchau, tchau. Amém.